Senhor presidente, demais parlamentares, nosso companheiro Chico Bulhões e os outros funcionários da Casa e também integrantes da imprensa, é um prazer enorme estar de volta a esse púlpito para falar de um assunto extremamente importante. Senhor presidente, na semana passada, num domingo retrasado, um programa de TV, o Fantástico exibido pela Rede Globo, fez uma matéria para constatar o dia a dia de algumas pessoas dentro de prisões aqui no Brasil. E naquela matéria, algo chamou muito a atenção do Brasil de uma forma geral, que é o médico doutor Drauzio Varela, ele abraçou ali uma pessoa que por nascimento chama-se Rafael, mas que hoje prefere ser chamado de Suzy. E ali deu aquele abraço e o programa Fantástico fez aquela matéria mostrando que tanto esta pessoa como outras e outras estavam sendo abandonadas, tendo um tratamento diferenciado do Estado brasileiro quando lançados nas prisões, nas penitenciárias. Aquela matéria causou uma comoção nacional, nós acompanhamos, diversas pessoas manifestaram tristeza, até carinho por Suzy, por conta da história que estava sendo contada de ele estar recebendo ali, aquela pessoa não está recebendo visita, inclusive dos próprios familiares. Até uma vaquinha online foi feita para arrecadar dinheiro para dar para este presidiário. E cartas foram, as pessoas foram incentivadas a mandar cartas de carinho para esta pessoa. No dia seguinte, alguns jornalistas independentes descobriram que esta pessoa chamada Suzy, na verdade estava presa ali por conta de crimes bárbaros, cruéis, que esta pessoa havia cometido. como, por exemplo, o assassinato de um garoto de nove anos de idade, que foi estuprado, nove anos de idade ele foi estuprado, depois ele foi estrangulado e, diante de toda essa aberração e esse crime monstruoso, de acordo conforme a própria imprensa vem relatando, ainda ficou dois dias na casa deste criminoso. E quando o cadáver começou a entrar em estado de putrefação, este ser que hoje está preso levou aquele bebê, aquela criança, já apodrecendo e deixou próximo a casa da família. Isto veio à tona na semana passada. Quando este assunto veio à tona, um grande site brasileiro de notícias cristãs e conservadora denominado Gospel Prime, ele fez uma matéria revelando quem realmente era esta pessoa que recebeu um abraço carinhoso do doutor Drauzio Varela, que ali, pelo que me parece, não estava como médico, porque ele não estava com nenhum equipamento médico, não estava ali aferindo a pressão, pelo que apareceu ali nas imagens, não estava emitindo nenhum receituário médico, mas recebeu um abraço carinhoso do doutor Drauzio Varela. Não sei se ele estava ali como um repórter do Fantástico ou como médico. Fato é que, após este site revelar a atitude escabrosa e diabólica daquele cidadão, inclusive colocando os dois links que remetem ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde mostra a monstruosidade, a bestialidade, a malignidade cometida por aquele cidadão chamado Rafael, que hoje prefere ser chamado de Suzy, e que o assunto ganhou grande repercussão nas redes sociais, revelando, inclusive, o mau jornalismo feito pelas organizações Globo. A rede social Facebook simplesmente bloqueou o site que revelou esse terror, e que depois outros jornalistas foram copiando e repercutindo a notícia pelas redes sociais. Então, eu vim aqui denunciar esta censura feita pelo Facebook, após a denúncia de um péssimo jornalismo que foi feito pelas organizações Globo, após enaltecer. Não o ato escabroso, porque a Globo, ela não disse, ela não disse que aquele cidadão Rafael, que hoje é chamado de Suzy, estava ali cumprindo 36 anos de cadeia por ter cometido um crime horrendo de estuprado, matado e mantido sob sua custódia um cadáver de uma criança de nove anos de idade. Senhor presidente, isto, inclusive, depõe, depõe contra eles próprios, porque muitos, de forma até consciente, procuram defender, de acordo com seus critérios, de acordo com as suas bandeiras, de acordo com aquilo que eles defendem, como correto a bandeira LGBT, e aí, por conta de uma atitude da imprensa, não de toda imprensa, mas de um jornalismo enviesado, acaba depondo contra aqueles que, de forma honesta, de forma acreditando naquilo que sempre defendeu, levantam a bandeira em prol do público LGBT. Então, eu venho aqui denunciar essa atitude, essa aberração do site Facebook, da rede social Facebook, que bloqueou o site Gospel Prime por ter denunciado aquele crime escabroso, horrendo, aquela coisa horrorosa que foi cometida contra aquela criança. E mais, e mais, depois da prisão desta pessoa, e depois que esta notícia veio à tona, sabe-se que aquele cidadão conhecido e difundido pela Globo, como Suzy, ainda tentou estuprar uma criança de cinco anos e de três anos, conforme a própria mídia passa a divulgar. É deste tipo de informação que nós combatemos, é esse tipo de imprensa que nós devemos combater. Defendemos veementemente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, conforme está amarrado na Constituição Federal de nosso país, somos contrários a toda forma de censura, a toda forma de combate à liberdade de expressão. O que nós não podemos aceitar é que um órgão de imprensa, ele manipule a informação para manipular a opinião pública e ainda uma rede social, como Facebook, se sentir atingida e bloquear uma página que ali é seguida por mais de meio milhão de pessoas. Senhor presidente, então eu uso este púlpito não para combater a imprensa, porque a imprensa é necessária, mas para combater a forma enviesada, nefasta e totalmente vergonhosa que alguns órgãos de imprensa fazem para levantar uma bandeira que muitas vezes denigre contra os próprios que levantam a tal bandeira. Senhor presidente, muito obrigado e aqui eu encerro as minhas palavras. Obrigado.